Olá pessoal, meu nome é Camila Mioto, sou engenheira ambiental graduada aqui na UFMS e vou apresentar para vocês o livro Geotecnologias em Aplicações Ambientais. A obra foi organizada pelo professor Antônio Conceição Paranhos Filho, pelo professor José Marcato Júnior, pela também engenheira ambiental Thaís Gisele Torres Catalani e por mim e foi publicado pela editora da UFMS. Ele aborda de maneira objetiva os principais aspectos das geotecnologias, as quais vêm sendo utilizadas e aplicadas em diversas áreas do conhecimento. Ele utiliza uma linguagem simples, o que facilita o entendimento daqueles que estão iniciando no tema, mas também complementa o conhecimento daqueles que já atuam na área e precisam se aprofundar um pouquinho mais. Ele é escrito no formato de capítulos, onde cada capítulo trata de um tema específico das geotecnologias, como cartografia, censuramento remoto, GPS, GNSS, SIGs, que são sistemas de informações geográficas, e os VANDs, que são os veículos aéreos não tripulados. Além disso, ele traz diversos estudos de caso que vão facilitar a compreensão do leitor, da aplicação dos principais aspectos e conteúdos citados no livro.